O que é uma cachaçaria, então? Eu já fiquei com as pessoas aqui, casamento, bolta de prata, de ouro, você vai jogar cada vez dele, vai ser aqui, né, Nego? Com cerveja, não, com cachaça. Eu já fiquei com o que está aqui. É a mesma coisa, de pé, eu sentado, eu já estou aqui. Agora ele vai explicar para vocês, um pouquinho vai levar vocês a casa, a casa, a nova volta da escuridão, tá certo? Depois ele vai mostrar aí como é que você prepara uma caiminha assim deliciosa, e depois vocês irão comprar, degustar e comprar uma cachaça, tá bom? O processo de produção da cachaça. A cachaça, ela é uma bebida tipicamente brasileira, feita a partir da fermentação e destilação do suco da cachaça. O que não é fácil é a moagem. As primeiras moedas, elas eram coisas de pedra e movida por escravos. Essa moeda aqui, ela tem por volta de dois séculos, e na época era considerada moderna, que por ser feita de madeira, é bem mais leve para ser transportada, além de que ela é movida por ação animal. A cana de açúcar, ela é pensada por aqui, nessas endreagens, e nessas moedas antigas, ela era retirada de forma de até 15% do seu suco. Hoje temos máquinas industriais, feitas de aço, de vários cortes e tamanhos, que retiram de forma de até 75% do suco da cana de açúcar. Depois de todo o processo de moagem, o suco da cana, esse daqui, ele já vai para a dorme de fermentação, onde vão ser adicionados bebeduras, que são fungos, que vão transformar esse suco da cana de açúcar em álcool. Esse processo dura em torno de 12 a 24 horas. Depois de todo o processo de fermentação, é separado do suco dessas bebeduras, e esse suco já fermentado, ele é chamado de mosto. Esse mosto, ele segue para alambiques feitos de cobre, igual aquele ali, onde vai ocorrer a destilação. Na destilação, esse mosto, ele vai ser ferrido e condensado através de certas fitas, que são como se fossem tubos que ficam no topo do alambique e vão descer pingando. Por isso que o nome da cachaça também é chamado pinga, por causa desse processo de destilagem. Ele ferve, condensa e desce pingando. Durante a destilação, há três partes da cachaça. A primeira é a cachaça de cabeça, que é altamente tóxica, apresenta um ponto de 80% de limpeão hormônico, e, na época dos senhores de engenho, ele dava essa parte da cachaça aos escravos, dita tanto a melhor parte da cachaça, que seria a cachaça de cabra macho. O que acontecia de muitos desses escravos passarem mal por causa da alta capacidade tóxica da bebida. A segunda parte é a cachaça de coração, que é a melhor parte da cachaça, apresenta um ponto de 40% de teor alcoólico, que é a parte que nós fazemos com as nossas bebidas. E a última parte é a cachaça de cabra, que não apresenta quase nenhum teor alcoólico, e é descartada do processo. Agora, eu peço a vocês que me acompanham até o nosso papo de envelhecimento. Esse aqui é o nosso parque de envelhecimento. É aqui que a cachaça tradicional, ela vai ser trazida para envelhecer. Temos por volta de 2 mil barris aqui na Carvalheira. E nossos barris são feitos de madeira de carvalho branco, vindo da França e dos Estados Unidos. É a madeira de carvalho branco que vai dar a cor, o sabor e o cheiro diferenciado à cachaça envelhecida. Os barris que estão em pé são na nossa reserva de envelhecimento 5 anos, que é a chamada Extra Premium. Além da Extra Premium, temos também 3 reservas especiais, que também são envelhecidas 5 anos, só que com extratos naturais de canela, raízes e passos de fruta. Os barris que estão deitados são na nossa reserva mais fina, que é a nossa cachaça Grão Fino. É ela que vai ficar 12 anos em envelhecimento. E todas essas cachaças durante o processo de envelhecimento, elas perdem um pouco do teu alcoólico. Então ela segue para esses tantos de correções aqui, onde vão ser corrigido esse teu alcoólico, que dependendo da bebida, fica entre 38% a 40%. O cheiro que vocês estão sentindo aqui, como vocês podem sentir, é bem mais forte, por causa da alta porosidade da madeira. Por isso que durante todo o processo de envelhecimento, um barril desse tipo volta de 150 litros. Durante 5 anos, ou até mesmo 12 anos, dependendo da cachaça, pode chegar a perder 50% ou até mesmo 70% da capacidade do barril. Agora eu peço a vocês que me acompanhem, que eu vou ensinar a vocês como fazer a caipirinha morena. Um pouco mais, certo? Bom, é bem simples para fazer a caipirinha morena. Primeiro vocês vão cortar as extremidades do limão. Depois vocês vão cortar ele ao meio e retirar essa parte branca do limão, que deixa a cachaça amarga. Agora é só cortar o limão em pequenas tiras ou pequenos cubos. O bom é que sejam pequenos pedaços para ficar mais fácil de esmagar o limão e retirar o seu suco. A cachaça não precisa tirar? Não, a cachaça não deixa a amargura. Não deixa? Isso. O que deixa a amargura, como eu disse, é essa parte branca do limão. Esse miolo, podemos dizer. A cachaça também é com tudo. A cachaça também é com tudo. Agora é só esmagar bem e retirar todo o suco do limão. Agora adiciona-se a cachaça. Daqui a cavaleira é com o limão. Quantos pobres cachaças com a carinha? Eu peguei. 40, 45 ml. Aqui deve ter 45 ml. E vocês podem adicionar um pouco mais ou um pouco menos. Dependendo do gosto da pessoa. Bom, essa aqui como vocês podem ver é a Cachaça Extra Premium, ela envelhecida há 5 anos, ela tradicional e tem 38% de ITU alcoólico. Agora adicione o gel. Hoje na Bahia mais cachaça e pouco dinheiro. Eu faço um pouco mais de congelo, porque muitas vezes as pessoas acham um pouco forte. Como é uma cachaça de 38%, para muitas pessoas ela fica um pouco forte. Agora é só mexer um pouco. Agora eu vou precisar de 4 voluntários. Vai dar briga. Uma coisa. Com o dedinho que dá margem. Olha o que é isso. Olha, vai dar pra mate. Ela está ficando pra mim. É bom. É bom. É bom. É forte, mas é bom. Vocês podem pegar canudos, tá certo? Ou mascota, se quiserem. Um dia. 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 Ah. Tem lojinha por todos andares. Então, antes não tinha esse elevador. Que carro kätho! É, cada lojinha era uma cela, assim é bem straight, né? Ah, se não, isso é da sua casa. É, aqui fugiu um pelo gênesis, que é uma barra só. E aí, você vai brincar. Acho que faz. Nossa, aqui. Nossa, aqui. A sua cabeça passa tudo. Coitada. Não. Desse passinho é fácil. Não faz, né, aquele espacinho.